Fala, fala galerinha! E esse é só! Eu sou o Norberto e esse é mais um Lefante Literário e hoje a gente veio trazer pra vocês uma listinha com os melhores filmes das nossas vidas. Essa é a responsabilidade, viu? Que é a pessoa escolher o cinema da vida. Diga aí! É uma coisa que pode mudar com o tempo. Hoje a gente pensou nesse, né? Pode ser que tenha algum que a gente tenha esquecido. Aí, releva, tá? Vamos só... Pra frente. É, pra frente. O primeiro filme que eu escolhi é Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não sei se muitas pessoas já viram, mas eu acredito que muitas pessoas conhecem, pelo menos. Basicamente, fala sobre poesia, sobre poemas, sobre o sentido da vida. Aborda um pouquinho de suicídio, dilemas. E é um filme muito emocionante. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei tão encantado pelo filme que eu assisti a ele oito vezes por dia. Oito vezes é um número que eu tô chutando. É um lado da mente especial, né? Mas eu amei, eu decorei todas as poesias em inglês e em português. Tu gostou do nome. Eu criei uma turminha com os meus amigos, que a gente era, tipo, poetas mortos, tipo assim, era o nome do grupinho. E a gente escrevia poemas. Foi daí que surgiu um livro que eu escrevi com, tipo, vários poemas e poesias quando eu tinha o quê? 14 anos. E foi ótimo. É um filme, eu já... Meu olho tá aqui cheio de lágrimas. Vou falar logo, senão você vai chorar aqui e vai dar certo. O primeiro livro que eu trouxe se chama I Am Sam, super antigo. Eu acho que foi um dos filmes que eu mais chorei na minha vida. Eu também vou ver. A história é sobre um pai que ele tem uma tipo de deficiência e o cérebro dele é como se ele tivesse equivalente a, sei lá, seis anos de idade, alguma coisa assim. E aí a mãe da menina abandonou eles e ele vai criando a menina. Só que começa o embate aí e quando a menina fica mais velha que ele que eu não sei como é que vai ser. E aí tem uma questão judicial que querem tirar a guarda dele. É muito emocionante. Esse aqui é um pouco mais difícil de as pessoas terem visto, né? Mas é o filme Amor, na tradução, né? Em francês, que é a linguagem dela dele, Amour. É um filme muito bom que vai tratar a história desses dois idosos e a vida deles, basicamente. O dia a dia deles. Quão forte é o amor entre eles dois? Até que ponto pode chegar o amor entre duas pessoas? É um filme muito emocionante que me fez chorar muito. Enfim, eu fiquei sem saber, procurando um sentido pra vida depois que eu terminei de ver esse filme. É engraçado porque ele é um filme tipicamente francês. Porque assim, quem gosta de filme americano e tá acostumado com filme americano estranha muito. Porque o ritmo é muito diferente. Eu costumo dizer que o cinema francês ele contempla muito a vida. É uma coisa muito reflexiva que não tem uma moral. E esse filme é muito isso. Mas é muito bonita. Você para e reflete muito sobre várias coisas. Muito, muito belo. Muito belo. Assim, no sentido amplo da palavra. É. O segundo filme que eu vou dizer aqui vai ser Crash, No Limite. Eu não lembro de jeito nenhum sobre o que se trata em si porque tem uma explicação. Ele traz vários núcleos que se entrelaçam. Foi a partir desse filme que eu descobri que eu amo histórias não lineares. São várias histórias e eles vão se entrelaçar no primeiro filme que marcou muito a minha vida. O último filme que eu vou citar aqui nesse vídeo é uma animação e é Divertidamente. Quem já assistiu esse filme a voz embarga, sabe? Porque é muito bom. É emocionante. O filme ele é impecável. Trilha sonora, animação. O enredo é muito bom. Os personagens são muito cativantes. É... Eu fico sem palavras. Ele faz você pensar sobre várias coisas. Ele faz você refletir. Ele tem uma moral bem definida. Ele tem uma coisa que faz as pessoas gostarem dele. e todo filme me faz chorar. Eu não sei dizer não. Falar sobre chorar... Poderia mudar o título do vídeo para o filme de vocês. Ele não se sabe chorar. Enfim, o meu terceiro filme também é o filme francês. Os Intocáveis. Foi um filme que me marcou muito. Pra quem não conhece, é uma história verídica. Um cara super rico que é tetraplástico. De repente, chega um cara que não quer nada com nada na vida só quer que eles assinem um documento pra dizer que ele fez uma entrevista de emprego. E aí, no tetraplástico, vê que o cara não tá nem aí e que é super diferente de todos os enfermeiros. Porque, geralmente, são enfermeiros que cuidam dele. E aí, ele faz um desafio. Não, fica aqui cuidando de mim. Aí, o cara não, não pode acertar ele. Não, fica, fica. Aí, fica. Por dinheiro, lógico. Mas aí, com o passar do tempo, é lógico que eles criaram um alço ali. E a história é muito emocionante. E você pensar que é uma história verídica, eu acho que piora. Piora. Porque você sabe que aquilo foi real. Que é um pessoal passou por aquela situação. Mas é um filme muito bonito. Meu Deus do céu. Então é isso aí, pessoal. Esses foram alguns dos filmes que marcaram, né, as nossas vidas. Se você curtiu, não esqueça de deixar um like aqui embaixo. Se inscrever no canal se não for inscrito. Não esqueça que a gente tá em veda, então tá tendo vídeo todos os dias até o final de agosto. Siga a gente em todas as redes sociais pra ficar ligado no que tá rolando por aqui. E valeu! O signo. Ok, ok.